Eu disse, vou para honrar os filhos e também a obra que eu tenho. Amém. Uau. Eu já fiz muitas viagens, mas não sei saber por que há muitas complicações. Eu já fiz muitas viagens, mas não sei saber por que há muitas complicações. Eu já fiz muitas viagens, mas não sei saber por que há muitas viagens. Eu já fiz muitas viagens, mas não sei saber por que há muitas viagens. Amém. 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 Nós estamos conversando agora, nós estamos conversando agora. Eu não vou fazer esforço, eu vou estar todos para compartilhar hoje. Diu-te, não é perfeito. Deus é maravilhoso. Mas precisamos de um sub-tempo de você. Não me deram o sub-tempo. Eu já fiz uma experiência que você complica em uma questão. Você que me complica muito. Eu não sei se há complicações ou não. Eu sou de sua mãe, tem complicações. Complicações. Amém. Amém. Estamos conversando agora, para o ensino começando o ensino 3. 3ª edição, é o ensino 2º. Amém. 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 O ensino 1º. O coração faz o que? Ou para o ensino. Diz a certeza. Amém. Vamos entrar no livro de Lucas. Aleluia. Amém. Mesmo que eles já pregaram sobre isso, mas eu já ouvi pregar. E o será diferente. Mas a diferença na língua é o que eu quero. Amém. Amém. Lucas, capítulo 8, verset 46, verset 46, verset 41, verset 41, verset 41. Aleluia. Então a Bíblia diz... A Bíblia diz... A Bíblia diz... A Bíblia diz... E voici... Um homem chamado Jairus... Que era o chefe da synagogue... Ele se jeta a seus pieds... E... E... Ele subiu... A entrar... A sua casa... A sua casa... Porque ele tinha uma filha... Unha... Deuze anos... A sua casa... A sua casa... A sua casa... A sua casa... Ele era pressa... A sua casa... Uma mulher que tinha perdido... A sonho... Mãe... Da sua casa... A sua casa... A sua casa... Ela se aproximou da parte de trás e tocou o bordo do vestido de Jesus. Na mesma hora, a perte do sang acabou. E Jesus disse, quem me tocou? 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 Uma força foi saída de mim. A sua découverte vinte à ses pieds e declara, Devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée. Et comment elle avait été guérie à l'instant? Jésus lui dit, ma fille ta foi ta sauvée va en paix. Comme il parlait encore sur un, non pardon, dans ses quarante-huit. Jésus lui dit, ma fille ta foi ta sauvée va en paix. Et Seigneur, merci, garde-moi. Saint Esprit, je m'abandonne à toi. Utilise-moi pour la gloire du royaume, le royaume du Père. Que l'onction de la parole vienne. Merci. Est-ce que la gloire, l'honneur, la louange reste à celui qui a pris notre place? Jésus. Oh. Wonderful. Yes. Amen. 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 Pourquoi toujours parler sur le pouvoir de l'Alliance, c'est aussi le sang de vous, d'accord? Comment vous parlez-vous sur le pouvoir d'Alliance, qui est à l'Ora San Ramonera? Il n'y a aucun doute, il n'y a pas de pouvoir d'Alliance. C'est parce que c'est ça qui crée un propos de la campagne. Il n'y a pas d'ológico. Il n'y a aucun doute. Là où je le sors de la foi, il n'y a pas d'agues. Il n'y a pas d'別ent en accès. Il innocence pas d'argument. Il n'y a pas d'en protère en l' yummage. Il n'y a pas d' ecosystems d' invaluable. Si je suis de l' BLACK pas d'Allahkam, il n'一下, je suis de l'amour, Il n'y a pas d' stance à l'homme comme ça cela. Mais bien, je suis de l'eau sore de moi. De l'amour de Dieu de%, on a l'exemputé. Jésus. Não é em combate, mas a oração é um chamado de uma audiência que te honraram para ouvir o som. Aleluia. Eu não chamo de uma oração de combate, mas eu chamo do jeito que eu não me despido. Uma audiência que te chamaram para conversar. Podes ouvir, também podes falar. Aleluia. Não é em combate, mas se tornar em combate, por isso é que você força a igreja. Aleluia. Porque onde há combate, há só o Estado. Os judôs também giram. Todos os judôs também lutam. Aleluia. Amém. Mas esse cara ouviu vocês ali. A sonde a audiência. Esse cara é uma olhada, é um bom lugar para sentar e conversar. Oh, aleluia. Amém. O sangue é ali, mas ali esse cara é uma olhada, é um bom lugar onde te chamaram para conversar. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Eu gostaria muito que Deus nos cede. Amém. Me dão, gente, nos ajude. Não. é a aliança respeita O que vocês podem fazer é que muitas alianças serão feitas, porque não havia respeito. O que vocês podem fazer é que vocês podem fazer. Aleluia. Amém. Come, Cristo, respeita. Aleluia. A igreja é livre para que você seja a igreja. Amém. A igreja era mesmo que ele fez, mas o Cristo amava a igreja. Oh, sim, aleluia. Nós somos o que nos fazemos. Nós somos o que nos fazemos. Nós somos o que nos fazemos. Nós somos o que nos fazemos, mas o que nos fazemos. Eu acho que eu quero dizer que o problema dessa mulher não era o problema de que? A fé, né? A grona da fé sim. É. Oh, sim. O problema dessa mulher é a revelação. Aleluia. Amém. A revelação é o que se você não olha o que acontece. A revelação não é o que você nem pensava. Se você vê alguém, pode ver do jeito que você quer. Mas se você não tem a revelação, você vai acertar. o 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 a Deus, a sua exibidade seja reconhecida, e o povo de Deus seja estabelecido sobre aquilo, solução, para quem delimou, para morar o povo de Deus, e que veja o povo de Deus, milagre de Deus, para o ministério do Banco, e que seja exaltado, em nome de Jesus, você que viu neste lugar, você que viu no lugar de profissão, mas não é que não é que a maior profissão, é a palavra do Senhor, e essa palavra que você viu, é que você liga e faze-lita, no seu destino, e que você que diz, é verdade, e que você não pode morar, 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 Sejam lindos.